Família, santuário da vida. É no seio da família que se adquire os valores e princípios éticos e moral. Quando marido e mulher se amam verdadeiramente, se respeitam verdadeiramente, dialogam verdadeiramente, como transmite aos seus filhos o amor, o carinho que eles têm um pelo outro. Desta forma, edifica, solidifica o lar. Faz com que os filhos verdadeiramente percebam que os pais se amam e que os pais também os amam. Impedindo assim que eles se sintam livres para se aventurar no mundo das drogas. Um mundo este que só causa dor e sofrimento. Portanto, pais, vocês são os verdadeiros educadores dos seus filhos no amor, na paz, na luz, na honradez e dignidade. Que Deus abençoe as nossas famílias e que sejamos verdadeiros exemplos de vida para os nossos filhos.